Final dos anos 70, começo dos anos 80, alguma coisa assim, a gente vivia um vazio de referências no país, porque a gente não tinha uma referência muito forte naquilo que já tinha passado, que seria a música de protesto, a música dos festivais, aí de repente entra uma figura que nem o João Lopes com um sotaque que é nosso. Lembro que eu achava um barato, assim, né? O Bicho do Paraná, que é a música mais conhecida dele, era uma coisa que falava muito alto nessa época, a gente falava de uma realidade nossa. Seu motorista toque o carro, me tire deste lugar, me leve a bom motorista pro outro lado de lá. Eu ficava louco, pegava um negócio de cabelo de milho e tal, pra aumentar, assim, pra poder... Eu sou o Tarzana, eu sou aquele índio, sei o que, tipo, é uma coisa de moleque. A história é muito curta, e os cabelos longos, aí ele conta assim, o barbeiro da esquina já se aposentou, só de barba vai fazer, porque o cabelo não... Era uma história bonita que o cara dizia que não... Aonde saiu talvez depois, não vão cortar o meu cabelo, pode até ter sido, tô descobrindo agora, pode ter sido até disso aí, entendeu? E essa terra vermelha, depois que a gente pisa nela, se suja nela, ela não sai da gente. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, você vai se lembrar. Ele representa a música feita aqui, genuinamente. Ele é um artista daqui, ele canta o que é o Paraná. E não é armação. Ele é isso, ele é como tu falei, ele é um cara, ele fala essa língua, realmente. E daí um dia eu cheguei com o Ivo, já que o João fez uma música pra nós, o Lambreta, vamos pegar essa música, aliás, vamos fazer uma música pra ele também, vamos fazer assim, vamos falar do quê? Eu falei, João, tem que falar de bato, de estrada e tudo mais. Eu falei, João, tem que falar de bato,